Mas eu quero falar da coragem, demonstrar uma coragem estupenda. Apesar de alguns, como eu, ficarem com a boca tremendo, ter que beber muita água porque fica nervoso, nem todos nós temos a cara de pau vitoriana, juliana, porque é enorme, nem todos temos essa cara de pau, que vai ter, daqui para frente, parecer alternativo pronto para qualquer coisa, vem do governo direto para cá. Muito competente. Muito competente, muito competente. Demonstraram uma coragem enorme. Nós do PSOL e mais o Bruno Lessa, quatro vereadores, de 21 vereadores, soubemos pelos jornais que duas importantes figuras públicas da nossa cidade abriram contas na Suíça. Abriram contas na Suíça. Vamos discutir coragem de vereador agora? Tiveram coragem de enfrentar um colega. Vitor, quero ver você ter coragem de botar assinatura para investigar na CPI as contas do Jorge. Do Jorge, sim, pode falar. Mas não nega, senão nega para você apanhar mais do que já está apanhando. Não, Paulo, eu acho que V. Exª tem razão, que essa Câmara tem que acompanhar. Inclusive, temos uma comissão, temos uma CPI formada no Congresso Federal, que tem toda a autonomia e direito de transitar e solicitar informações, não só nos órgãos a nível nacional, mas internacional. Eu acho que essa casa aqui, vereador Galo, tem que se posicionar, indicar representantes, até porque eu já soube que eles vão depor, em Brasília. O Mocasel foi convocado, não é, Bruno? A gente deve acompanhar essa casa aqui do dia do depoimento, deveria, e eu já me coloco até à disposição também, eu acho que se pudessem os 21 vereadores irem, seria ótimo, acompanhar o depoimento e recolher as informações necessárias para fazer o monitoramento dessa situação que foi arrolado, no caso, o ex-presidente de Mousa, Zeca Mocasel, na questão dessas contas do HSBC. Então, já aqui me posiciono do acompanhamento dessa casa junto à CPI formada no Congresso Nacional. Não me surpreende a sua resposta. A resposta, com todo respeito, e eu estou dizendo de público, para lhe dar oportunidade no próximo passo, dizer que eu estou errado. Uma postura absolutamente covarde. E incompatível com o papel de vereador. E vou explicar por quê. Vou explicar por quê. A CPI do Congresso Nacional, em especial do Senado, ela tem como objetivo... A CPI é só do Senado. É só do Senado. Não é mista. Não é mista. É só do Senado. Ela tem proposta solicitada, inicialmente, pelo Randolfo, e ainda senador pelo PSOL, e se depender de mim por pouco tempo, mas ainda senador pelo PSOL. Mas você expulso também? É, qual é o problema? Estou falando sobre a restante. Só porque o PROS não faz nada com a desobediência de vocês, vocês acham que o PSOL é igual ao PROS. Não, isso é um problema nosso. Acompanhe pela imprensa. As razões pelas quais nós achamos que o Randolfo é incompatível com o programa do PSOL, não tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver com roubalheira, não tem nada com desvio de grana. Simplesmente, ele acha, tal qual o PT, ele podia ir para o PT, tal qual o PT, ele acha que não tem problema nenhum ficar abraçando Sarney, Collor, etc. Nós achamos que tem problema. Política é símbolo, Galo. Política é símbolo. Quando eu e você criticamos o Morcazel e não saímos de moldada com ele na rua, eu e você somos muito diferentes. A população inteira sabe disso. Tanto é que nós somos bem votados na sua terra. Não é verdade? Eu sou mais do que ele. O que aumenta a responsabilidade dele perante os eleitores do Engar. Porque eles dizem que eu sou o mais votado do Engar. E eu ainda tenho que proteger os interesses se eu quiser continuar contando, para não pegar uma quantidade muito grande de votos, porque aí, como é que fica? Já tem gente indo para o Engar, e eu que sou o mais votado, Renato. Daqui a pouco tem um monte de gente indo para o Engar, porque o Engar tem voto. Mas vamos falar o que é que... Hein, Vitor? Por que eu acho que é uma atitude covarde? Eu sei que a palavra covarde é agressiva, mas é de propósito, porque senão ninguém presta atenção. A CPI do Senado, sabe qual é o objetivo dela? Não é crime ter conta no exterior. Todo mundo sabe que não é crime ter conta no exterior. É crime você ter conta e não declarar. Claro. Na realidade, quando alguém não declara que tem conta no exterior, está escondendo dos órgãos de fiscalização, Tesouro, Receita Federal, está escondendo a origem dos recursos que fizeram ele depositar. De maneira secreta e escondida, conta no exterior. Essa é a discussão. Então, acompanhar o quê, Vitor? Acompanhar o quê? Acompanhar do jeito que você propõe é fazer fofoca. Eu acho que o vereador não faz fofoca. O vereador não faz fofoca. O vereador tem como finalidade. E lá é uma coisa, aqui é outra. Eu e o Galo, para falar só duas pessoas, eu e o Galo não nos cansamos, porque sempre foi necessário, a gente falou. E vou falar por mim, para não envolver o Galo, ele tem boca, microfone e outras sessões para falar. Várias e várias vezes eu lhe chamei, em uma ocasião de ladrão, corrupto, um câncer na sociedade de Niterói. Niterói, porque cada centavo roubado pelo Mocazel, em nome da quadrilha, da qual ele fazia parte, porque é quadrilha, querem ver os documentos que eu tenho em meu poder de propriedade, de sociedade entre Hamilton Pitanga, Jorge Roberto e Mocazel, querem ver? Que me permitem dizer, quadrilheiros, quadrilheiros, formação de quadrilha, porque é uma união, não para ir assistir o jogo no Botafogo, no Maracanã, porque isso a gente vai em mais de três. Dizem que nós somos 18, mas já montaram uma quadrilha numa van para assistir o jogo no Maracanã. Assim, eu já falei para você no Rio, o assessor que o tempo todo fornece dados ao Bruno para bater com você, você vai o tempo todo, Henrique, no Maracanã para ver o jogo do Flamengo. É isso que dá. Mas isso não é quadrilha, isso é torcida. Esses camaradas se juntaram, Vitor, para saquear os cofres de Niterói. Então, a finalidade que nós temos, e está escrito aqui, nós estamos distribuindo para todos os gabinetes, para que vocês possam ler, para que vocês possam pedir, inclusive, autorização ao Rodrigo. Permite, Paulo. Porque, na realidade, o único documento que V. Exª encaminha para os gabinetes é quando você tem pedido de CPI. É o único documento que V. Exª encaminha. Quando tem relação à discussão de projeto, andamento de projeto nessa casa, processo, V. Exª não encaminha nada. E, para começar a nossa conversa, em relação à questão do médico de família da Fundação Estatal, V. Exª traz uma informação que não é verdadeira, é leviana, quando V. Exª diz que nós aqui defendemos privatização do programa médico de família. Diz-se isso ao PT. Vai ler os papéis do PT. V. Exª sabe que fundação estatal de direito privado não é privatização. Vai ler os papéis do PT. V. Exª sabe disso. Está aqui. Andar nesse nível de relação, Paulo, e me dá muita tristeza ver que V. Exª... Não fique triste, fique alegre. V. Exª pediu a parte sobre CPI. V. Exª, dentro da sua fala, estava falando nisso. Não, não estou dando a parte de você falar de outra coisa. Eu quero voltar aqui, na próxima sessão, para discutir CLT, para discutir direito previdenciário, para discutir todas as questões que V. Exª vem aqui e levantou na noite de hoje. Agora, não é correto dizer que nós aqui defendemos privatização. E é por isso que eu acho muita dificuldade de assinar qualquer pedido de CPI de V. Exª, porque a V. Exª conduz apenas em seu benefício próprio. V. Exª apenas conduz em benefício próprio. Faz desses instrumentos um instrumento de benefício e fortalecimento do seu mandato, não do fortalecimento da cidade. Do fortalecimento do meu mandato? V. Exª, que coisa interessante. Que agressão à memória da população de Niterói. Em 96... Não, não estou dando a parte. Eu defendi você. Não estou dando a parte. Não estou dando a parte. Queria pedir ao vereador Vitor Júnior, para deixar o vereador Paulo Eduardo concluir. Vou acabar. Já foram 40 minutos, Paulo. Porque ninguém te aparteou. Vai bater 40, vai para 50 minutos. Eu quero dizer o seguinte, Vitor. Olha, todas as poucas ocasiões em que você me defendeu, você defendeu porque você achava que tinha que defender. Você não tem obrigação nenhuma de me defender. A única coisa é que, se eu visasse a minha vida pessoal, eu teria sido candidato em 96 a vereador e não candidato a prefeito pelo PT. Porque uma boa parte do partido, incluindo uma boa parte dos que hoje estão no PT, queriam, desde 96, se render a Jorge. Vocês elegeram o Rodrigo, prefeito do PT, sucedendo a mim, no PT, para aprovar numa convenção inchada, tal qual as convenções do PT são atualmente? Vocês, vocês aprovaram a adesão do governo, do PT, ao governo Jorge 97. Sabe para quê? Para ganhar uma secretaria de ornamento participativo para o Godofredo. Incharam o partido para aprovar a adesão ao governo. E, desde então, vocês perseguem, de maneira subalterna, se aproveitar da relação com o Jorge, com o populismo do PDT, para se dar bem e crescer. Quem foi que fez isso? Quem foi que, em 2008, abandonou o mandato absolutamente certo de vereador na reeleição para ser candidato a prefeito pelo PSOL? Então, não dá para você dizer que tudo o que eu faço é em proveito próprio quando tem demonstrações absolutamente cabais que, se fosse para fazer diferente e cuidar de mim, eu teria feito outras opções na vida. Como, por exemplo, tendo sido o que sou até hoje o vereador mais votado da história do PT, não é Rodrigo, como a propaganda oficial fica dizendo, o vereador mais votado da história do PT é Paulo Eduardo Gomes. 13-001, na eleição de 2000. Na eleição de 2004, candidato à reeleição, galo, pelo PT, eu cheguei na convenção do PT dizendo, os vereadores do PT têm espaço especial na mídia, tem divulgação dos jornais, tem divulgação de todo mundo. Eu propus na convenção do PT tempo privilegiado para os novos candidatos do PT. Eu era o mais votado do PT. Tinha moral suficiente para pedir todo o tempo para mim, como puxador de legenda, pedir a divisão do tempo para os candidatos do PT numa chapa proporcional que houvesse mais tempo para a aparição daqueles que não eram conhecidos. E o que aconteceu como resultado final? Rodrigo, comprando, comprando, como faz até hoje, comprando delegados do PT, definiu que dos quatro minutos que o PT tinha de tempo de televisão em 2004 para vereador, ele ficaria com um minuto todo dia. E os demais três minutos seriam divididos pela ralé. Eu, o vereador mais votado, de 2000, disse na frente de todos os convencionais do PT, olha como é que eu gosto de cuidar de mim. Olha como é que eu vejo o meu lado conforme a linguagem rica em conteúdo do vereador Vitor Júnior. Eu me dirigi à convenção do PT dizendo, não concordo com o tempo privilegiado para Rodrigo, que só foi vereador. Só foi vereador. Por conta dos votos que eu tive, senão não seria eleito vereador, em 2000, Rodrigo ficou com um minuto e eu disse na frente da convenção que não usaria nenhum segundo sequer da televisão e fiz a campanha de 2004 sem televisão, Galo. Então, como é que alguém chega para mim, chega para mim com voz mansa ou gritando dizer para mim que eu só faço coisas que têm objetivo o meu mandato? Para concluir, vereador. Para concluir, se os vereadores de Niterói estão dispostos de fato a honrar e ser coerentes com a defesa dos interesses do povo de Niterói, nós temos que saber por que que em 91, dois anos depois do Jorge Roberto assumir o governo do município de Niterói, dois anos depois nós precisamos saber por que Mocasel abriu uma conta secreta na Suíça, de onde vieram os recursos, qual é a origem dos recursos que alimentaram esta conta na Suíça, alguns meses depois do Zeca Mocasel abrir a conta na Suíça, Jorge Roberto Silveira abriu também conta na Suíça, e coincidentemente, Galo, você lembra disso muito bem, eles brigaram em 2003, coincidentemente, quando eles brigaram em 2003, as contas foram encerradas e em 2004 o Mocasel se lança candidato a prefeito de Niterói, rompendo com o PDT e com o Jorge, que lançou como candidato naquela eleição outra pessoa. O que nós estamos discutindo? Vereador não faz fofoca, vereador não faz turismo em Brasília, até porque tem TV Câmara e TV Senado para acompanhar o que está acontecendo na CPI do Senado. tem TV Senado, tem TV Senado, Zirigdum, não, eu queria que todos os vereadores fossem, não precisa, nós temos TV, a sua está funcionando? Está funcionando, não é? Serve para a gente ver jogo de futebol, daqui a pouco a gente pode ir para lá, para ver Botafogo, verso Botafogo, vossa excelência disse se ganhar qualquer Botafogo está bom ou não, eu quero que ganhe o meu e não da Paraíba. A TV está funcionando, ao fim do Júnior, não, eu queria que os 21 fossem a Brasília, para acompanhar, não precisa, vai acompanhar pela televisão, a gente não acompanha a televisão para saber de fofoca, para saber como é que o cara foi ou bem ou não, não me interessa a CPI do Senado, a CPI do Senado é para a Receita Federal, checar, comprovar evasão de divisa e taxar na Receita Federal aquilo que eventualmente não foi taxado. O que eu quero é outra coisa, o que nós queremos está escrito no requerimento, está escrito no requerimento, nós queremos investigar no período em que a conta foi aberta e que a conta foi fechada, os contratos da EMUSA, a natureza dos contratos da EMUSA e a eventual ligação entre esses contratos, esses valores, estes volumes e o quê? O depósito ao longo do tempo. Não vale alguém chegar e dizer assim, não, mas em 2003 tinha zero. Ela não foi aberta com zero. Ela foi aberta com alguma coisa, foi alimentada com um volume de recursos que eu não sei qual é, mas uma coisa é certa, tenho tudo para intuir, para afirmar que foram recursos advindos do Tesouro Municipal que engordaram contas na Suíça de Jorge Roberto e de Zé Cabocasel. Então, a menos que a Câmara, e outra coisa, fazer CPI no papel é muito fácil, fazer CPI com seriedade, correr atrás dos dados e chegar a conclusões que não sejam tendenciosas e que tenham comprovação para depois encaminhar ao Ministério Público, é algo muito trabalho. O que está sendo proposto aqui é o trabalho mais digno que uma Câmara de Vereadores do município pode fazer. São sinais explícitos que num determinado momento da vida de Literói, de 1991 até 2003, dois dirigentes importantes da cidade mantiveram contas na Suíça e nós precisamos saber, dando satisfação ao povo de Literói, quais foram as origens desses recursos. Se foi tudo bem, para lá, no fato deles terem solegado informação à receita, aí o problema deles com a receita não é comigo. Rodrigo está pedindo para sair do país. Você lembra o que foi lido hoje? Você lembra que o Jorge saia escondido nem pedia aqui? Descumpria flagrantemente a lei, viajava para Miami, viajar para o exterior. E não tinha nem necessidade de ele mandar esse ofício porque ele vai ficar menos de 15 dias. Mas o Rodrigo, pelo menos isso, ele obedece. Só espero que ele vá para a Suíça, porque aí é complicado. Não, menos de 15 dias nem precisaria. Mas o Jorge viajava, ele nem dava bola. Então, na realidade, em respeito à população de Literói, para além das quatro assinaturas que nós já dispomos nessa CPI, nós precisamos que essa CPI, em respeito à população de Literói, essa CPI tenha consequência séria e seja instalada na cidade. Sabe por quê? Entre outras coisas, eu ouvi um discurso, quando a notícia saiu no jornal, vou fechar. Eu ouvi uma intervenção do Leonardo que muito me preocupou, porque esta casa está analisando as contas do Jorge. Galo sabe disso. As contas do Jorge têm vários elementos apontados pelo TCE que os vereadores que estão estudando já viram que o TCE não tem razão. Mas tem no pano de fundo que Jorge, o ladrão, o que tem conta na Suíça, tem razão do tribunal em querer condenar. Para mim, não tem certo. Esse trabalho não acabou. e ao propor a CPI, vereador Galo, eu não estou querendo fazer confusão entre os dois processos. Porque os processos que levam a ter depósitos na Suíça não obrigatoriamente podem estar associados a algo que tem a ver com as contas do Jorge. Porque ele pode muito bem, por exemplo, a Milton Pitanga, para citar um último exemplo, um dos 40 mil de aposentadoria. Fiscal de tributo, riquíssimo em conteúdo. 68, mas líquido, 40 mil. A Milton Pitanga era a relação do Jorge com os empresários de ônibus. A renovação das concessões de ônibus foram feitas, Peterson ainda era vivo, votaram contra Galo, na época Peterson, contra a renovação sem licitação da licença de ônibus. não sei se nesse período teve dinheiro depositado nas contas da Suíça. O dinheiro não pode, não precisa obrigatoriamente, se lesado, não precisa obrigatoriamente vir a sair do tesouro. O camarada pode renovar uma concessão e ele receber por fora um dinheiro de inovação de licença de ônibus. Então, não tem obrigatoriamente relação entre as contas do dia a dia da ação de governar e uma eventual depósito da Suíça. mas se a gente encontrar que numa determinada data um depósito grande foi feito no banco e coincidentemente naquele espaço de tempo eu tive uma renovação de concessão eu tenho o direito de chamar pessoas que aos olhos da população de Niterói demonstrem qual é a relação ou não existente entre um fato e outro. Portanto, eu acho que vereadores vão conceder com a autorização da mesa. Pedir a vossa excelência para encerrar aí ele fala pela ordem. Não, pode ser eu não vou falar mais do que eu já falei na realidade 54 minutos é isso mesmo? Ainda bem que Fidel ainda está vivo ele pode falar mais do que isso eu tenho muita paciência é claro claro que sim mas o na realidade eu estou dialogando com quase nenhum vereador é bom inclusive em nome da justiça dizer os vereadores que ainda estão aqui o Vitor Júnior foi embora deve estar com enxaqueta já foi embora daqui a pouco ele aparece ali atrás estou aqui estou ouvindo no gabinete mas já foi embora está o vereador Galo presidindo o vereador Bira Mar que mal chegou conforme o Renatinho já te deu uma bandeira não vai pagar mico de sair antes do tempo vereador Bruno vereador Henrique portanto não é um diálogo com os vereadores os vereadores é que pode fazer CPI é um Renatinho Renatinho acabou de falar todo mundo está vendo o Renatinho ali na realidade esse é um diálogo Galo Bira Vitor que eu tenho certeza estou de gozação mas ele está lá ouvindo Renatinho Bruno e Henrique é um diálogo com a população a população é que vai julgar o papel de nós vereadores porque se ela está curiosa em saber como é que eles abriram o que que entrou o dinheiro naquela conta só tem uma instituição que pode instalar um processo para dar resposta à população não é só no enganão não é só no enganão do Barreto da Engenhoca de Piratininga se a população quiser saber o que que foi feito enquanto entrou de dinheiro nesta conta só abrindo o CPI e esse é o desafio o desafio não é para como o Vitor Júnior dizer ah o Paulo está fazendo isso para ter proveito próprio o Paulo já leva a coisa de vai crescer e aparecer no Raio que o parta porque não tem história que comprove esta bobagem e só por raiva pode estar falando isso porque conhece temos intimidade temos uma relação e uma história como no PT que sabe que eu não faço isso e aí tem um